Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. Eu queria perguntar, o que você faz assim, todo dia, que você não abre mão na sua rotina? Da minha rotina de hábitos, assim, uma coisa que eu não abro mão é das minhas orações, quando eu acordo, e antes de dormir eu sempre faço. É uma coisa que, eu sou uma pessoa de muita fé, sabe, eu que me mantém viva, assim, então eu acordo de manhã sempre. Hoje, inclusive, a van chegou lá em casa. Ah, eu também sou dessas, do café da manhã. Meu café da manhã é sagrado, gente. Amor, não me venha falar que eu estou atrasada. Eu vou tomar meu café da manhã. Meu café da manhã, e eu gosto de tomar o café da manhã com muita calma, sabe? Eu não sou daquelas. O almoço até passa, tipo, comer rápido ali, tipo, sim, estar muito concentrada e vai. Jantar também, tem vezes que eu nem janto, não é todo dia que eu janto. Mas o café da manhã, eu gosto de fazer pelo menos uma refeição com a Alok no dia, e sempre é no café da manhã que a gente consegue conversar, sabe, trocar ali, porque é importante, né? Às vezes, no dia a dia corrido, você não consegue. Tipo, depois que passou o café da manhã, cada um vai pra sua rotina, eu só vejo a Alok dois dias depois. Porque, assim, vai gravar, vai fazer campanha, vai não sei o que. Quando ele chega, eu já estou dormindo. Quando eu chego, ele já está descansando. Então, o café da manhã, pra mim, é muito importante. Você lembrou bem, Sôcia. Acordo de manhã, tomo aquele cafezão reforçado antes de fazer as atividades. E você se alimenta muito bem, né? Eu me alimento bem, eu gosto. É um hábito saudável, assim, e sempre foi assim, sabe? E o que você come no café da manhã? Ai, boa, eu como de tudo, assim, saudável. Eu gosto de omelete, gosto de tapioca. Agora, eu sou de fases, né? E agora eu estou na fase do toche, né? Do avocado toche, sabe? Tipo, pãozinho, ele mais torradinho, assim, tostado, com creminho de abacate. Você amassa o abacate bem, coloca um salzinho, um pouquinho de pimenta, que eu sou baiana. Então, tem que ter pimenta. Tempera o abacate e o ovinho em cima. Gente, eu não consigo comer abacate com coisa saudável. Com coisa saudável, com coisa salgada. Sério? Você come abacate com coisa doce? Sim. Pra mim, abacate... Eu lembro da minha mãe que eu comei com açúcar, é verdade. É, minha mãe não comeia com açúcar, mas eu como com aveia, com coisas, tipo, que pra mim é mais pro doce, sei lá, uma fruta, mas eu não consigo comer ele. Até mais guacamole, né? É, não desce. Eu como, mas assim, não é aquela coisa de, hum, guacamole aqui. Não, que delícia essa guacamole. Eu sou de... Tem que ter um mamão, vocês gostam? Mamão, papai, é todo dia com chia. Com chia. Também. É bom ficar dizendo que eu não hidrato a chia, mas eu gosto dela crocante, gente. É, eu também. Tem que hidratar, ela tá falando. Pra mim, todo dia eu me falo nos stories. Sério? Que nem... Mas eu acho que só pro... Depende do benefício que você quer tirar dela, não? Não sei. Talvez hidratar pra deixar ela mais cheia e melhorar a digestão, o intestino. Eu como ela assim, pra fazer cocota, tá. Mamão já ajuda, né? Nossa, pra saúde do intestino é maravilhoso mesmo. Chia. Os dois, né? O combo perfeito. O combo perfeito. Eu amo mamão, suquinho verde, cafezinho. Gente, olha. Você viu? Tô saudável igual a ela. Não, tudo isso é saudável. Não, meu café da manhã é ótimo. Se eu tiver nutricionista, se eu tiver falando besteira aqui, por favor, me corrija. Não é minha área. Nossa. Porque eu tô... Eu não tenho... Eu não sou assim com café da manhã. Eu só tomo um café preto, assim. Eu só tomo, né? Só os vantos... E não tomo um café da manhã. A van também, ela, tipo, toma um cafezinho e... A gastrite grita, gente. Eu não consigo também. Acordar e pá, um cafezão. Não, e o estômago falando... E o jejum intermitente também, que eu não consigo? As pessoas fazem, assim, tipo... Tem muita gente que faz, é. Nossa, eu não consigo. Geralmente eu faço. Você faz também? Se eu vejo... Até o almoço. Eu almoço sempre meio dia em ponta, assim. Eu acordo umas nove, dez, assim. E aí eu já tomo o cafezão, só o café preto. Mas se tem, assim, se eu vou num lugar, vamos supor, numa campanha, que sempre tem café da manhã... Ah, aquela coisa de coisa gostosa, pão de queijo... É, eu como de tudo. Nossa, eu acordo, é, também. O meu ovinho com a tapioca, ou com o pão... Mas quando eu viajo também, gente... É pé na jaca. Assim, que é o que eu tiver com vontade, sabe? Porque, na verdade, é o que vocês falaram, é um hábito meio saudável. Não é que eu como a pulsa, que eu como forçado. É porque eu realmente gosto desse café da manhã, de comer isso no café da manhã. Mas você sempre gostou? Você sempre teve hábitos, assim? Então, quando eu era menorzinha, esse papo de alimentação saudável, de consciência alimentar, é muito novo, né? Assim, pelo menos, né? De uma geração mais atual. Assim, antigamente, quando eu era mais nova, eu comia muita besteirinha, sabe? É tanto que eu aprendi salar. Sei, sei. É tanto que eu aprendi comer salada há pouco tempo. Mas, assim, com a Alok, o Alok, quando ele era mais novo, ele foi vegetariano por muito tempo. Então, ele já tem esse hábito desde mais novo. Hoje em dia, ele fala, tipo, quando a gente começou a namorar, a gente viajando e tal, eu, ai, o que a gente vai jantar? Ele, ai, vou pedir uma salada agora. Nossa, que desejo de salada. Eu olhando e falando. Ai, eu amo salada também. É, tipo, a Wanda também, assim, eu amo. Hoje em dia, eu já consigo falar, assim, nossa, que vontade de comer uma salada. Mas, até pouco tempo atrás, eu não conseguia. Eu não era um hábito. Hoje em dia, já se tornou aquela coisa, né? Quanto mais você faz, acaba virando rotina. Hoje em dia, eu já tenho desejo de comer salada. Eu falo, nossa, que vontade de comer uma salada. E eu tempero bastante. Mas, eu aprendi. Eu gosto muito também. Eu tô sentindo muita falta na gravidez. Não pode, né? É, fora, né? De casa, não pode. É verdade. Mas, de fora de casa, que são mais gostosas. Tchau, tchau.